É o T.G. Pereira Original Deixa de marra essa menina É só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Diz que é prendada e só relaxa Quando acende e faz fumaça Eu sou sedento, ela sedenta Então demorou, vamos ver quem aguenta Tento, 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 tento me enganar Não quer mais parar